Estão quase prontas as obras de melhorias no bairro do Costinha, região norte de São José dos Campos. Nesta etapa final, a fachada das casas está ganhando uma pintura nova e em diversas cores. O colorido aumenta ainda mais a esperança dos moradores de um final de ano diferente, sem enchentes. O bairro do Costinha, zona norte de São José dos Campos, recebeu obras de melhorias. As ruas, por exemplo, estão asfaltadas, mas quem vive aqui lembra bem das constantes inundações que o local sofria em época de chuvas. É o caso de Dona Maria, moradora do bairro há 40 anos. As casas que a prefeitura tirou mesmo, nós lá ficavam com dois metros de água. Aqui não chegava, não chegava até a natura, assim. Ficava que baixava e ia limpar e ficava aquele cheiro ruim. Ficava mais de uma semana aquele cheiro ruim, coisa de mato, pôde, sabe? E agora melhorou, graças a Deus. O rio Buquira passa próximo às residências. Para evitar novas enchentes, a Secretaria de Serviços Municipais construiu galerias de águas pluviais e boca de lobo. As casas que ficam abaixo do nível da rua foram niveladas. O que acontecia é que entrava dentro da bacia de contribuição do bairro inteiro. A água se dirigiria para esse ponto, que é o mais baixo, e aqui inundava. Então, a parte que era, inundava bastante, que era uma área de risco, foi retirada de todas as casas e foi plantado árvores no lugar para evitar a nova invasão, o novo tipo de uso inadequado dessa área. A parte de drenagem, nós fizemos uma tubulação na estrada, no Costinha. E essa estrada nós interligamos direto em outra rede que nós temos lá em cima, jogando no rio. As áreas de risco foram arborizadas para evitar a ocupação irregular. O calçamento, a pintura de guias e a construção da rede de esgoto custaram 100 mil reais aos cofres públicos. Agora, as crianças têm uma área de lazer para brincar e as mães mais tranquilidade. Às vezes estou dentro de casa, mas eu sei que eles estão em um lugar seguro. Outra mudança na paisagem do bairro do Costinha será na fachada das casas. 20 residências vão ficar coloridas. Os moradores desejam que as enchentes fiquem só no passado e, por isso, na casa de Roseli, as muretas para bloquear a entrada da água serão retiradas. Roseli, por que a sua casa ainda não está pintada? Porque eu estou esperando para me poder rebocar, porque ainda está na alvenaria, né, só. Então, eu quero rebocar para poder ficar ainda mais bonita do que só com a tinta passada. E vamos ver agora como ficará o tempo amanhã em toda a região. Nesta quinta-feira, haverá predomínio de sol em toda a região. A umidade relativa do ar ficará abaixo dos 30% em algumas localidades. As temperaturas mínimas estarão baixas, 5 graus em Campos do Jordão, 11 graus em Paraibuna, 12 em São José dos Campos e Cunha. As máximas estarão mais elevadas, 27 graus em Caraguatatuba, 28 graus em Jacareí, 30 em Ubatuba e 31 graus em Cruzeiro. E termina hoje, à meia-noite, a votação para a eleição do vídeo vencedor do Festival Curta no Celular em Taubaté. 33 vídeos estão inscritos no concurso que tem a literatura infantil como tema. Segundo a organização, mais de 20 mil votos já foram registrados. E se você quiser escolher o vencedor, é só acessar o site festivalcurtanocelular.com.br. O resultado vai sair amanhã, às 10 horas da manhã, neste mesmo site. E amanhã é o dia do folclore. Mas em Taubaté, a festa já começou. A tradicional festa da Imaculada completa, 53 anos nesta edição. E com muitas novidades na programação deste ano. A repórter Janaína Rodrigues tem mais informações deste assunto ao vivo. Olá, Janaína, boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite a todos. Música, dança, arte e culinária fazem parte dessa tradicional festa aqui em Taubaté. Para falar um pouco mais para a gente, eu converso com o Faria. Ele é gerente de cultura. Boa noite. O que tem de novidade para a festa este ano? O que vocês programaram? A programação dessa festa, a gente tem buscado voltar às origens. Como a festa era feita há 40 anos atrás, né? Que é uma festa mais aconchegante, com atrações musicais. Que tem um pouco mais da essência da festa. Uma praça de alimentação de comidas típicas, que está montada no pátio da Casa do Figureiro. E muitos grupos folclóricos tocando, barracas expondo as tradicionais figuras das figureiras de Taubaté. Está bem assim a festa. A gente está aqui na Rua Imaculada e tem também shows na Casa dos Figureiros. É isso? Que tipos de shows? Isso. Na Casa dos Figureiros vão ter duplas de viola caipira. Vai ter uma banda de forró também tocando lá. E aqui, na Rua Imaculada, a gente vai ter os shows maiores. A gente vai ter hoje um show sensacional, a partir das 21 horas, com cantor, compositor, dançarino, Antônio Nóbrega. Que é um pernambucano, que tem um trabalho reconhecido mundialmente. E essa programação segue amanhã com o Siba e a Floresta. Na sexta-feira, com o Moreno e o Overá, que é um violeiro de São Luís do Paratinga. Também um exime violeiro. No sábado, a gente vai ter o Pereira da Viola. E o grande encerramento vai ser com o Renato Teixeira, que é a prata da casa. E é aberto ao público, né? Aqui, a Rua Imaculada, o portal da Rua Imaculada está aberto ao público para receber muito bem as pessoas que queiram vir e brincar a festa de hoje até domingo. Qual que é a expectativa de público nesses dias? Eu acho que a gente deve gerar em torno de 2.000, 2.500 pessoas por noite. É bem tradicional mesmo, né? Essa festa, na minha opinião, é a mais gostosa do calendário oficial de Taubaté. É onde os grupos folclóricos e a cultura pulsa e traz de volta para a Rua Imaculada a alegria dessa tradição tão secular que a gente tem aqui em Taubaté. E é importante a gente reforçar que é para a família toda, né? Para a família toda. Inclusive a nossa praça de alimentação que está na casa do figureiro também tem acomodações para as pessoas sentarem, cadeiras, tudo. Tem vaca tolada, tem várias comidas típicas. E aqui a rua também ela está bem gostosa, tem policiamento, está bem seguro. Pode vir tranquilo para curtir a festa com a gente. Obrigada, Flávio, pelas informações. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações aqui da festa, Mônica. Tá certo, Janaína. Pois é, no próximo bloco tem também, além de um pouco mais da festa da Imaculada aqui em Taubaté, as notícias do esporte. A gente volta já já, agora às 7h10.